Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um palpitão do nocaute, hoje eu e os meus amigos vamos palpitar aqui sobre o UFC que tem o Davidson Figueiredo enfrentando o Joseph Benavides na luta principal. Vini do canal Diretaço, link aqui na descrição, André e Lêner do canal Contra Golpe, também link aqui na descrição, MMA Praia de Brasil do meu amigo Rodrigo Tanuri, também link aqui embaixo, além do Nocaute Cast do Davi Carvalho e também de toda a equipe, todos os canais, link aqui na descrição, vão até lá e conheçam também o trabalho da rapaziada, tá bom? Vamos pôr na tela aí o placar, olha só como é que tá o placar do nosso palpitão, depois de 3 eventos a gente tem ali o André Bittencourt do canal Contra Golpe, ele tá na primeira posição, ele tá com 10x2, ou seja, acertou 10 palpites e errou apenas 2, tem 83% ali de aproveitamento. Depois temos Davi Carvalho do Nocaute Cast com 9x3, depois tem o Vini do canal Diretaço, também com 9x3, depois temos o Rodrigo Tanuri do MMA Praia de Brasil com 8x4 e aí com 7x5 a gente tem uma galerinha, o André G do Nocaute Cast, o Gabriel Sater do Nocaute Cast e também o Zé Augusto aqui do canal Nocaute. Aí temos também ali na sequência o Lener do Contra Golpe que tem 6x2, o Lener tem um evento a menos, por isso que ele tem um aproveitamento ali de 75%, então ele não participou do primeiro palpitão, por isso que ele tem ali apenas 8 lutas ali no seu cartel. Depois temos ali o Mestre Sano fechando com 6 acertos e 6 erros, então esse aqui é o placar do nosso palpitão e vamos ver quem vai se dar bem dessa vez aqui no palpitão, tá bom? Já deixa o like aí pra ajudar o canal, também não é inscrito, se inscreve, sigam o canal da rapaziada que vai palpitar a partir de agora. Vamos lá, primeiro a palpitar hoje é o André do Contra Golpe, vai lá André! Fala galera do canal Nocaute, beleza? Aqui é o André do canal Contra Golpe, vindo aos meus palpites, o palpitão dessa semana. Essa semana a gente tem brasileiro disputando o cinturão, a gente vai ter aí Davidson Fingeredo que vai enfrentar Joseph Benavitz na luta principal e com dor no coração eu vou de Benavitz pra levar esse cinturão pra casa. Outro luta que eu quero comentar é a Felice Spencer que vai enfrentar a Sarah. Nessa luta eu vou de Spencer, acho que ela tem mais moral aí pra levar esse combate. Outro luta que eu quero comentar é o Ian Kutelaba que vai enfrentar o Magomed Ankalaev e sinceramente o Russo vem com tudo, eu vou de Ankalaev. E a última luta que eu quero comentar, a gente vai ter o brasileiro Gabriel Silva, irmão do Eric Silva, que vai enfrentar o Kyler e sinceramente eu vou de Gabriel Silva pra esse combate. Então é isso galera, um abraço e até semana que vem. Fala pessoal do canal Nocaute, aqui quem fala é o Vini do canal Diretaço, estou aqui mais uma semana para dar os meus palpites para a próxima edição do UFC, começando por Joseph Benavides e Davidson Figueiredo. Pra mim quem vence esse duelo, o favorito, é o Joseph Benavides. A minha torcida, claro, vai pro brasileiro, pro Davidson Figueiredo, mas eu acho que o Joseph Benavides tem mais chances de vencer. Ele é mais completo na minha opinião, tem uma movimentação melhor, ele bate e sai, ele se movimenta bem, ele avança bem pra bater. O Davidson Figueiredo tem a mão mais pesada, tem claro chance de nocautear, mas eu acho que o Joseph Benavides, no geral, ainda mais sendo uma luta por cinturão com 5 rounds, ele tem mais chances de vencer, então meu palpite é pra ele. Na próxima luta, peso pena feminina, eu acho que a Felice Spencer é favorita contra a Zara Fernie, eu acho que ela é muito boa ali na luta agarrada, a especialidade dela, e ela tem uma boa absorção de golpes, então ela tem tudo que ela precisa pra suportar o jogo em pé da Zara Fernie, colocar a luta pra baixo, derrubar, usar mesmo os clintes ali, e ela é bem forte fisicamente, então eu acho que ela tem grandes chances de vencer, eu acho que ela deve conseguir aí uma finalização ou acabar vencendo na decisão, então, pra mim, a Felice Spencer é favorita. Na próxima luta, Ion Kutelaba contra Magomed Ankalaev, meios pesados, é uma luta bem difícil de dar o palpite, o Ion Kutelaba começa com muita força e velocidade, ele é um cara que realmente no começo do primeiro round, ele é um monstro, mas eu acho que passando esse período, o Magomed Ankalaev realmente consegue vencer, ele é muito bom também na luta em pé, ele é bom também aplicando quedas, defendendo quedas, no chão ele é bem agressivo também, então eu acho que se o Magomed Ankalaev sobreviver ao início, ele vence o Ion Kutelaba, então pra mim ele é favorito. E a última luta que eu vou dar palpite, Gabriel Silva e Kyler Phillips, eu acho que o brasileiro é favorito, ele é muito bom ali em pé, não é a especialidade dele, mas ele é bom, tem mãos rápidas e mãos pesadas ali no início da luta, e se ele conseguir grudar, eu acho que ele tem uma ampla vantagem contra o Kyler Phillips, que é um cara ali que gosta mais da trocação, então eu acho que o Gabriel tem trocação pra trocar ali, ele tem nível pra trocar, e ali na luta agarrada eu acho que ele prevalece, então meu favoritismo é para o Gabriel. Mas deixo o palpite de vocês aqui nos comentários, é nóis, até a próxima. E aí, brothers, fala aí, Zé e todo o pessoal ligado no canal Knockout, eu sou o Rodrigo Tanuri do MMA Pride Brasil, e antes de dar os palpites aí pro FC Norfolk, convido o pessoal a se inscrever no meu canal também, dar essa força ao amigo. Bom, na luta principal entre Joseph Benavides e o Davidson Segueredo, primeiro tem que parabenizar o UFC por ter feito o quê? Escanteado o ex-serrudo e ter tirado o cinturão dele, que ele fez muito mal o reinado dele ali pra categoria dos moços, então pra mim essa luta entre o Benavides e o Davidson é justíssima. Eu vou dizer o seguinte, eu acho até que essa sequência de três vitórias seguidas do Benavides é um tanto quanto enganosa, ele vem sim apresentando uma queda de produção, apesar dessa boa sequência, então por isso eu vou dar um ponto de confiança ao sangue novo da categoria, né? O Benavides sempre foi visto como um rei sem coroa, mas eu acho que o Davidson tem plenas condições aí de surpreender, até porque ele é muito grande pros mosques, e é um diferencial, né? Tem poder de nocaute, então acho que essa luta vai ser definida em pé, sem precisar ir pros rounds finais, então consigo ver o Davidson aplicando o nocaute aí, tomara que eu esteja certo, né? O common event entre Felice Spencer e Zara dos Santos, eu confesso que não entendi o que o UFC planejou, acho que foi até uma tentativa de dar uma lacrada, porque ninguém quer ver essa luta dos pesos pernas femininos, então assim, em forma de protesto eu nem vou me prolongar muito, eu vou na Felice Spencer por decisão, mas assim, eu acho que essa vai ser uma luta que o pessoal vai aproveitar pra ir no bar, pegar uma bebida, porque, repito, não faz o menor sentido estar no card principal, muito mais ser o common event de um show, então assim, lamentável, pelos meio pesados, sim, essa é a luta que deveria ser o common event do UFC Norfolk, porque vai ser uma explosão, né? O Ion Kutelaba e o Magomedio Ankalaev são dois grandes nomes aí pro futuro dessa categoria, e gostam, né, muito de trocar, o Ion Kutelaba é um cara mais explosivo, até meio que muito empolgado, já o Russo é um cara que também gosta da trocação, mas ele vai mais na calma, né, vai mais na base do volume, então eu prevejo aí, realmente tem tudo pra ser uma das melhores lutas aí do evento, com certeza, mas já que eu tenho que apostar em alguém, eu vou dar um voto de confiança aí no Ankalaev, por mais que ele tenha perdido pro fricaço, por o Craig, eu acho que ele meio que voltou, né, aos trilhos, então eu consigo ver ele sendo superior, até porque o Ion Kutelaba, ele dá algumas brechas que eu acho que o Russo vai capitalizar, então decisão aí pro Ankalaev. Fechando na luta entre o Gabriel Silva e o Kyler Phillips, eu vou com o irmão do nosso querido Eric Silva, o índio do amor, será que o Gabriel vai conseguir flechar igual o irmão fazia? Vamos ver, né, mas eu vou dar um voto aí de confiança também pro brasileiro, vencendo por decisão, vamos ver aí se o arco em flecha vai funcionar. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é André G, mais de uma vez trazendo pra vocês o que eu acredito que serão os melhores palpites para essa semana. Começando aí com o brasileiro Gabriel Silva, ele que enfrenta o Kyler Phillips, vou deixar minha aposta aqui no brasileiro, eu que conversei com ele algumas vezes na semana passada, me disse que tá muito bem preparado, e o meu dinheiro tá lá no brasileiro, ele é minha aposta. A luta sequência aí, né, Ion Kutelaba versus o Magomed Ankalaev, o Russo é duríssimo, vem numa sequência avassaladora de nocautos, cara, muito bom, e o Ion Kutelaba é um cara, a gente já viu aí, que não é dos mais constantes desse plantel dos meios pesados no UFC. Aposta minha tranquila Magomed Ankalaev. Na luta entre as meninas, uma coisa a se destacar, ótimo que o UFC tá colocando aí duas lutas dos pesos penas femininas pra jogo, uma categoria que tava ameaçada de extinção, e de repente aí, consegue aí colocar quatro meninas no mesmo evento pra se apresentar. Dito isso, eu acredito que a Felicia Spencer hoje seja a melhor, depois da óbvia da campeã Amanda Nunes, ela vai conseguir aí a vitória sobre a francesa Zada Fraim. E na luta principal, o brasileiro Davidson, Deus da Guerra, ele que esteve com a gente lá no Nocaut Cast, super preparado, e pegou aí uma luta duríssima, mas no melhor momento possível. Acredito que ele tá num ritmo bom pra poder bater o Joby Wan, que é novo, o Joseph Benavides, ele que foi por muito tempo um dos top 3 dessa categoria, mas agora tá naquele momento de decadência, de abaixar um pouco o seu ritmo, e acredito sim na vitória do brasileiro. Ok? Então, essas são as minhas apostas, até a próxima semana. Valeu, pessoal! Fala, rapaziada! Aqui é Mestre Ossano, novamente aí para o palpitão do canal Nocaut. Um abraço, meu amigo Zé Augusto. Hoje eu preciso falar de um assunto muito importante. Semana passada nós falamos sobre o pachequismo, sobre essa baboseira de esquadrão brasileiro. Hoje eu quero falar sobre uma conduta irracional dos torcedores brasileiros. Esse grito U, vai morrer! Isso é inadmissível, algo nesse sentido. Isso é horroroso, isso não tem condições de permanecer com isso, tá? Crítica total sempre. E não fique de mimimi quando os lutadores aí, estrangeiros, falam contra isso. Isso beira a imbecilidade. Negócio de U, vai morrer, rapaz? Por que que não pode gritar eu sou brasileiro com muito orgulho? Isso é um grito tolerável. Agora o negócio de U, vai morrer? Isso é um absurdo, tá? Pare com essa palhaçada já! E tenho dito. Vamos lá agora para o nosso palpitão. Hoje nós temos, né, essa semana nós vamos ter aí Davidson Figueiredo versus Benavides. Dessa vez o Benavides vai sair do vice, vai vencer o Davidson e vai se sagrar campeão dessa categoria, né? Chega de vice ao Benavides, nada contra o Davidson Figueiredo, mas o momento é do Benavides. Ele precisa sair desse vice, né? Temos aqui Spencer versus Sara, né, versus Sara. Eu vou de Spencer, tá bom? Kutelaba versus Magomed. O Kutelaba, como falei no cast, é um lutador que tem muito a crescer ainda, na categoria. Então, acredito que ele, acredito que ele vai se sagrar vencedor nessa luta. E Gabriel Silva, né, o irmão do Eric Silva, nós tivemos a, o grande privilégio de estar com ele no cast, acredito que ele vai vencer o Kyler, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos, até a próxima. Fala galera, Lênin aqui no canal Contra Golpe, eu vim aqui dar meus palpites para a semana e nessa UFC a gente vai ter como luta principal Joseph Benavides que vai enfrentar o brasileiro Davidson Figueiredo e infelizmente eu vou com o Benavides nessa luta, acho que ele tem um jogo mais completo, vem de boas vitórias e inclusive tem um jogo de quedas aí que pode complicar, então o meu palpite para esse combate é o Benavides. Outra luta vai ser da Felice Spencer contra a Zara do Santos, eu acho que a Spencer é uma das grandes favoritas dessa luta, se não me engano uma das maiores na casa de apostas e eu tenho que acabar concordando, acho que ela é muito mais perigosa, tanto na trocação quanto na luta de solo, então o meu favoritismo está com a Spencer. Outro combate é do Ian Kutelava que vai enfrentar o Maguedi Ankalaev, eu acho que o Ankalaev é muito perigoso, vem de grandes vitórias, apesar do Kutelava vir aí de uma grande vitória e com um nocautasso no primeiro round, eu acho que o Russo tem um jogo muito mais ajustado e vai levar o combate. E na última luta que eu vou falar é do brasileiro Gabriel Silva, irmão do Eric Silva que vai lutar aí contra o Kyler Phillips, eu estou dando um favoritismo aí para o Gabriel Silva, eu gostei muito da estreia dele que ele enfrentou quando já pegou um cara muito experiente e apesar de não ter vencido aquele combate, mostrou ali bastante luta, bastante combate, deu umas leves caídas ali no jogo de queda, mas ele vai enfrentar um cara trocador, então eu estou tudo achando que o Gabriel Silva vai levar vantagem nesse combate e vai acabar levando a vitória. É isso aí galera, esses são meus palpites aí, até a próxima. Olá meus amigos do canal Nocaute, olá Zé Augusto, aqui é o Gabriel Sater do NocauteCast, o Cowboy, com os meus palpites para o evento do próximo final de semana que tem como luta principal Joseph Benavides contra o brasileiro Davidson, Deus da Guerra, Figueiredo, vai ser uma guerra, estou super ansioso por essa luta, assisti vários vídeos pensando realmente como pode desenrolar esse combate e sei que o americano vai tentar usar o seu wrestling para anular a agressividade em pé do brasileiro, eu sei das condições que o americano com muita experiência tem, mas eu vou de Davidson Figueiredo. A seguir, vou de Felice Spencer na co-luta principal, ela é uma atleta que vem crescendo e mostrou uma ótima performance contra a Cris Borg, ela tem um futuro muito promissor, então estou curioso para ver ela bater a Zera do Santos para pegar, quem sabe, Amanda Nunes no futuro aí. a seguir, uma luta que eu no nocaute cast acabei entre Ion Kutelaba e Magomed Ankalaev, eu fui de Kutelaba no nocaute cast, mas assistindo algumas lutas do Ankalaev, eu confundi o Russo com outro Russo, então vou mudar aqui meu palpite, vou de Ankalaev, acho que ele tem mais armas do que o Ion Kutelaba, que é um nocauteador, tem uma força absurda, pode nocautear qualquer um, mas eu acredito que o Russo possa ter uma caixinha de ferramentas um pouco maior e fazer uma estratégia que ele consiga anular essa agressividade do Kutelaba. E por último, não menos importante, outro brasileiro aqui que é o, no card, que é o Gabriel Silva, vou com ele sem sombra de dúvidas, uma pena que eu não pude participar da entrevista com ele, mas gostei muito, então fica minha torcida para o brasileiro e minha torcida, é Brasil sempre, abração minha gente. No canal nocaute, beleza? Davi Carvalho do nocaute cast para deixar meus pitacos aqui para o evento do próximo final de semana e já direto na luta principal do evento, categoria moscas, Joseph Benavides vai encarar o brasileiro Davison Figueiredo. Eu vou diferente do meu amigo o Mestre Orsano lá no nocaute cast, está muito nessa aí de que a gente não pode torcer para brasileiro e eu vou de Davison Figueiredo, Deus da Guerra, Mestre Orsano e vamos ver como vai ficar essa disputa aí você com esse americano aí com o pezinho no México, beleza? Davison Figueiredo tem muito mais punch, Benavides já está num momento da carreira que ele já pode começar a ficar mais cansado, não sei, eu acho que está tudo aí para o lado do brasileiro Davison Figueiredo vai nocautear ainda hein Mestre? Pela categoria Pena vai ter Felice Spencer que vai encarar a Zara Fern que vai ser uma luta eu acho que vai determinar quem que vai ser a próxima rival da Amanda Nunes na categoria dos Penas já que também nesse evento tem uma outra luta com a Megan Anderson e a Zara Fern vem exatamente de uma derrota para a Megan Anderson então eu acho que se a Felice Spencer vencer bem ela é a próxima da Amanda Nunes e a Felice Spencer é aquela que veio de derrota para a Chrissy Borg também aquela última luta do UFC da Chrissy Borg que ela venceu foi em cima da Felice Spencer então eu acho que essa luta aí representa para a Spencer uma possibilidade de disputar o cinturão dos Penas e já na categoria meio pesada uma luta bem bacana Ion Kutelaba o Hulk que se pinta de verde ali ele vai encarar o Magomed Ankalaev uma luta bacana o Ankalaev também é um cara que tem mão pesada só que o Ion Kutelaba é aquele cara que não deixa a luta ele não gosta que passa do segundo round eu vou de Kutelaba eu acho que ele está com mais com a faca nos dentes eu acho que ele está na pegada então eu vou de Kutelaba para essa luta Gabriel Silva o irmão do fenômeno Capixaba Eric Silva está vindo aí para encarar o Kyler Philipp o Kyler Philipp ele faz um tempo já que ele está tentando entrar no UFC ele fez até uma luta de exibição lá no Tuf que ele acabou perdendo depois disso ele veio a fazer uma luta no FLA onde ele venceu e agora ele está entrando no UFC de vez para encarar um brasileiro aí que tentou está vindo de derrota para o Reiborg mas é um cara muito experiente demonstrou mesmo em derrota demonstrou muito o que é o Gabriel no MMA eu acho que ele tem uma superioridade um pouco além do Kyler então eu vou de Gabriel Silva que eu acho que ele vai acabar com o nocaute técnico aí na luta beleza pessoal e Messi Orsano o vai morrer o vai morrer então é isso galera está aí o palpite da rapaziada agora vamos para os meus palpites por aqui vou começar pela luta principal Davidson Figueiredo contra o Joseph Benavides será que teremos novamente um campeão brasileiro do UFC eu vou botar minha fézinha aqui no Davidson eu acho que o Benavides está como favorito aí nas bolsas de aposta mas eu vejo o brasileiro aqui num momento na carreira muito bom cara a única derrota do Davidson dentro do UFC foi para o Formiga via wrestling o Formiga quedou uma vez após a outra ali o brasileiro segurou ele no chão o Benavides tem condição de conseguir as quedas tem condição de conseguir vencer o brasileiro fazendo o mesmo jogo mas eu estou acreditando aqui numa melhora do Davidson nessa parte do jogo acredito que o brasileiro vai conseguir defender aí essas quedas do Benavides e mantendo essa luta em pé eu acho que a mão do brasileiro aqui vai falar mais alto eu estou acreditando que o Davidson Figueiredo vai sair com essa vitória eu sei que ele será a zebra aí nas bolsas de aposta mas para mim o vencedor da luta será Davidson Figueiredo por nocaute terceiro round próxima luta aqui que a gente vai analisar teremos a luta aqui da Felicia Spencer ela que perdeu para a Cris Ciborg a gente lembra que ela acabou tomando uma surra ali da Ciborg mas ela tomou uma surra onde ela entregou na luta mostrou que é uma lutadora resistente que tem um bom jogo ali de quedas e na minha opinião ela vai fazer uso disso aí no jogo de quedas e vai acabar vencendo esse combate aqui ela pega a Zaha Fahim na minha opinião aqui ela é favorita eu vou apostar numa vitória dela aqui por finalização Felicia Spencer vence na minha opinião e um Kutelaba contra Magomed Ankalaev uma luta difícil aqui cara o Kutelaba ele é um cara que é um trocador muito bom tem muito poder nas mãos mas ao mesmo tempo a defesa de quedas dele não é boa e no chão ele tem muitos buracos para mim o Ankalaev vai conseguir a queda e acredito aqui numa vitória do Ankalaev aqui por decisão também temos a luta aqui envolvendo o brasileiro Gabriel Silva ele que é irmão do Eric Silva tem entrevista dele aqui no canal ele vai enfrentar aqui o Cairo Philips o Cairo Philips é um lutador ali que ele tem alguns nocautos na sua carreira mas eu acho que vai acabar falando mais alto aqui a habilidade do brasileiro nessa luta eu vejo o Gabriel Silva como um lutador mais completo e na minha opinião ele vai acabar levando essa luta aqui por decisão meu palpite é Gabriel Silva por decisão nesse combate então é isso galera tá aí o palpite da rapaziada também os meus pitacos aí pro UFC Norfolk esperamos que o Davidson Figueiredo conquiste esse cinturão mas vamos vamos aguardar aí pra ver se o brasileiro sai com a cinta antes de encerrar o vídeo pessoal muita gente tá comentando aí nos comentários do palpitão Zé traz o canal X traz o canal Y pra participar são canais bons pessoal a gente convidou muita gente pra esse quadro aqui alguns canais não aceitaram o nosso convite outros nem responderam e outros porque questões de contrato não puderam participar com a gente aqui do quadro então essa rapaziada que está aqui são pessoas que a gente já se conhece aí há tempo que a gente conversa logo que a gente mandou o convite aceitaram então a gente vai com essa turminha aqui até o final do ano tá bom infelizmente nem todo mundo pode estar no quadro mas a gente tá aí com o pessoal de muita qualidade sempre comentando palpitando tenho certeza que vocês estão gostando aí dos vídeos tá bom comenta aí embaixo o que vocês estão achando aí do palpitão do nocaute e não esqueçam de se inscrever no canal aqui do diretaço do meu amigo Vini link aqui na descrição MMA Praia de Brasil com o meu amigo Rodrigo Tanuri contra golpe do Lenner e também do André além do nocaute cast o nosso podcast que também toda terça-feira tem aqui no canal link aqui na descrição tá bom um grande abraço aí pra todos até o próximo palpitão do nocaute e não esqueça